De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal para falar de Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, dono da Ignite, comemorou o sucesso da sua empresa e anunciou que está expandindo os negócios da Ignite para toda a Europa. Diz que os vapes da Ignite estarão disponíveis em toda a Europa. E para comemorar, primeiramente, Dan fez esse passeio de barco maravilhoso, olha aí, surfando no mar, sendo puxado por esse barco extravagante, é pouco, não é? Além de ter postado essa belíssima foto aí com as modelos da Ignite, que sempre acompanham Dan Bilzerian. E também este vídeo maravilhoso da última viagem que fez com as modelos da Ignite. E é sempre maravilhoso falar de Dan Bilzerian, do sucesso da Ignite, e da ousadia que o Dan tem para viver como o criador da Playboy, que também Hulk Hefferman, né, que falecido, sempre viveu ao lado de belas modelos e Dan também. É maravilhoso porque as pessoas militantes radicais, feministas radicais ou conservadoras ou conservadores extremos, né, não tem mais argumento ao querer criticar as mulheres que andam com Dan Bilzerian, porque entre adultos e com consentimento não é da conta de ninguém, não é? Não existe argumento mais de objetificação, porque a partir do momento que as pessoas querem fazer um conteúdo sensual, como elas fazem na página do Dan Bilzerian, pelo trabalho delas, e hoje com toda a expansão do OnlyFans e da cultura OnlyFans, essas pessoas que falavam em objetificação perderam o argumento, porque objetificação é só aquilo que não tem consentimento. A sexualização consentida não pode ser chamada de objetificação, uma vez que o objeto é quem não tem vontade própria. E as pessoas que perdem argumento e se sentem incomodadas, invejosas do Dan Bilzerian, postam um comentário desse que eu vi lá na página da Ignite. Um cara comentou, esse cara sabe viver a vida, e teve uma mulher lá que comentou dizendo assim, é um cara vazio, tem tudo e não tem nada. Gente, como é que uma pessoa não consegue esconder a inveja dela a esse ponto, não é? O cara vive rodeado de mulheres, milionário, mas é vazio, sabe por quê? Porque segundo essa pessoa, o cara que é cheio, preenchido, é aquele que é casado e que vive obedecendo a esposa e fazendo todas as vontades dela. Esse é o cara preenchido, o que curte a vida, que é feliz, que vive sem, preso a nada, não é? Não tem nenhum tipo de vínculo que faz ele viver o lado ruim dos relacionamentos, que só vive o bom. Para essas pessoas é vazio. Ah, vazia a tua inveja de Dan Bilzerian. Enquanto isso, Dan continua curtindo a vida, aproveitando para avaliar o lado de belíssimas modelos da Ignite, e os invejosos chorando e a Ignite só se expandindo. Lembrando que Dan Bilzerian também é jogador de pôquer, uma grande inspiração, não é? Para quem quer curtir a vida, seja homem ou seja mulher. Anitta, uma versão feminina de Dan Bilzerian, curte bastante ao lado de vários modelos maravilhosos, porque ela tem coragem, ousadia e ó, dinheiro para bancar todas as suas aventuras. O mesmo faz Dan Bilzerian e os invejosos, e as invejosas choram, e essas lágrimas, o Dan bebe, e aquele salgadinho, aquela bebida que dá mais alegria e motivação para ele continuar curtindo. Deixe nos comentários a sua opinião, até a próxima, tchau pessoal. Tchau, tchau.